A Caixa promoveu redução de até 90% na aplicação inicial de quatro fundos de investimento do banco, isso durante a Black Friday. São três tipos de investimentos do tipo fundos de multimercado que vão poder ser contratados em valores a partir de R$ 500 na modalidade mais simples ou de no mínimo R$ 50 mil no caso do fundo de juros e moedas. A Caixa também está disponibilizando o fundo de investimentos de ações livre, que pode ser contratado a partir de R$ 500, redução de 90% se comparado com a aplicação inicial regular de R$ 5 mil. As condições são válidas até 6 de dezembro. De acordo com o banco, essa é uma oportunidade para o investidor diversificar sua carteira de investimento com aplicações em fundos mais adequados ao cenário atual da economia brasileira. A Caixa promoveu.